Agora vamos falar da outra lenda da entidade. Vocês lembram muito bem dessa lenda aqui, né? Da entidade que pegou fogo na parte de baixo. Lembra, né, rapaziada? Lembra muito bem. Eu vou mostrar pra vocês que, na verdade, tinha uma pessoa lá de baixo. Se você falar que esse vídeo não é uma pessoa, galera, é gado demais. Eu vou mostrar pra vocês a pessoa pelas duas câmeras, beleza? Aqui, galera, olha aqui nesse canto que eu tô marcando aí no vídeo, que vocês vão ver que tem uma pessoa ali, ó. Vocês conseguiram ver que é uma pessoa, galera? Se não conseguiram, agora eu vou aproximar a imagem e vocês olhem que tem até uma fumaça passando de frente à pessoa. Se não conseguiram ver, rapaziada, agora eu vou mostrar pela outra câmera que é uma pessoa. Nessa segunda câmera dá pra ver mais nítido que é uma pessoa, hein? Nessa segunda câmera, galera, foi até difícil ver. Mas então eu vou aproximar a imagem e olha, galera, que agora é nítido que dá pra ver que é um cara que tá lá de baixo. Olha aí. Rapaziada, precisa de falar alguma coisa? Você está ligado, galera? O vídeo é bom assistir? É. Mas que é combinado? É tudo combinado, galera. Não tem como. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, ó, três vídeos em um vídeo só, comenta aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tchau, 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 tchau.